Ok, o Coringa está em Snyder Cut, mas está aonde, exatamente? Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta no Mais Uma Coisa, aqui no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, assim que um novo vídeo é postado aqui nesse canal. Temos vídeos todos os dias, sempre meio-dia, 4 da tarde, 8 horas da noite, e às vezes tem uns extras, uns plantões, assim, quando acontece alguma coisa muito fenomenal, eu volto aqui a qualquer momento. Então ativa o sininho pra você receber a sua notificação. E vamos falar de uma polêmica que surgiu no Instagram, ali do 4 Coisas. Tem o Instagram do 4 Coisas também, o 4 Coisas com 4 numeral no lugar do ar. Você vai lá no Instagram, manda um direct pra mim, manda seus links, suas dúvidas, suas teorias, que às vezes vira conteúdo aqui, como hoje. Muita gente me perguntando onde está o Coringa? Em que momento acontece aquela foto que o Zack Snyder divulgou? O Snyder falou um pouco mais dessa cena, dizendo o seguinte, que o Coringa e o Batman precisavam se encontrar nesse universo, que até agora eles não tinham se encontrado. Então ele queria muito trazer o Coringa pra história. E aí ele bolou essa cena extra, onde o Coringa se aproxima do Batman, eles conversam e o Coringa analisa o Batman. O Coringa faz uma análise psicológica do Batman e tal, ele tem aquele confronto, estilo piada mortal. E ele queria muito colocar isso no filme, ele ligou pro Jared Leto e convenceu o Jared Leto a voltar, porque eles tinham que fazer esse encontro. Beleza, ok. Pelas roupas e pela aparência dos personagens, e pelo que a gente já sabe da história, vai mesmo se passar no futuro, dentro daquele universo lá do Nightmare, do futuro distópico, apocalíptico, que a gente viu em Batman vs Superman. E o Batman está indo encontrar o Coringa, se você imaginar as duas fotos em sequência. O Batman chegando, naquele corredor todo fechado, e o Coringa no fim do corredor, numa sala também toda fechada, sentada numa cadeira. Primeiro, será mesmo uma cadeira? É um banco, um tamburete, com um formato cúbico. No tamanho certinho de um certo artefato cúbico, que a gente sabe qual é. Que é uma caixa materna. Tem muita gente lá no Instagram levantando a opção do Coringa estar sentado na caixa materna. Apesar da gente ter alguns rumores dizendo que o Coringa, na verdade, vai dar... Ele sabe onde tem uma caixa materna, e o Batman vai convencê-lo a roubar essa caixa materna que está sendo guardada pelo Superman em algum lugar. E o Coringa funcionaria como isso, um lugar de formação, uma espécie de Hannibal Lecter, aqui naquela altura, onde ele vai ser entrevistado pelo Batman, e o Batman já vai fazer aquele mind game, aquele jogo mental, pra poder convencer o Coringa a ajudá-lo. Porque ele depende do Coringa naquele momento. E isso é realmente um diálogo interessante. Mas se ele estiver sentado na caixa materna o tempo todo, fica até meio... meio irônico, né? Cômico, o que pode ser bom. Se você imaginar que estamos falando de Coringa. O tempo todo ele estava sentado em cima da caixa. É interessante, interessante a ideia. Porém, o formato cúbico e simples combina com o formato da sala, que também é simples. O que me afasta um pouco dessa teoria. Outra coisa que levantaram lá no Instagram é onde está o Coringa naquela altura. O Coringa está preso ou o Coringa está escondido? Tem uma linha que acha que o Coringa era aliado ao Darkseid. E quando o Superman mata o Darkseid e assume o poder na Terra, ele prende o Coringa numa cela e senta o Coringa ali e o Batman vai visitá-lo. Entra na cadeia de algum jeito, entra na prisão de alguma forma, que o Batman tem recursos pra isso. Ele dá um jeito lá de quebrar a criptografia, ou então abrir uma fechadura e entra. E aí ele vai trocar a ideia com o Coringa, que não pode sair de lá, mas ele sabe onde tem a caixa materna. Beleza, é uma opção. A outra opção que levantaram é o Coringa está escondido. Ele está no esconderijo, é tudo fechado, porque é tudo revestido de chumbo, porque se for de chumbo, o Superman não consegue enxergar com a visão de A.O.X., mesmo procurando o Coringa em tudo que é lugar. Não sei se ele ouviria o Coringa também. O chumbo no áudio ainda sai, ainda vibra pelo poder do chumbo. Então o Superman escutaria o Coringa falando. Mas enfim, botar alguém na caixa de chumbo é certeza que o Superman não acha. O Superman não achou aquela bomba no Batman vs Superman? Então é isso aí. Enfim, então ele estaria escondido depois da queda do A.O.X.I.D. ninguém sabe do paradeiro do Coringa, menos o Batman. Que o Batman descobre as coisas. Como eu disse, o Batman tem recurso para descobrir as coisas. Daí ele descobre onde está o Coringa, acha o esconderijo do Coringa e vai conversar com o Coringa que está recluso. E é por isso que ele está com o cabelo mais comprido, é por isso que ele está surrado, com um cara de cansado, porque ele está já um cara cansado. Já não é mais aquele gangster que ele era antes, ele não é mais aquele cara do funk, do rap, agora ele é do black method, do metal. E aí ele está sentado lá depressivo, chega o Batman para conversar com ele, fala o Coringuinha, pô, Coringuinha, vamos lembrar os velhos tempos, Coringuinha, vamos arrumar uma caixa materna para mim, Coringuinha. E aí o Coringuinha ajuda ele, acende de novo, né? Ai, Batman, você voltou para mim? Vou te ajudar. E aí acende o amor dos dois, e eles juntos vão conseguir a caixa materna para enviar o Flash para o passado. Essa é outra versão. Outra dúvida que está surgindo. Tatuagens. Cadê as tatuagens do Coringa? A explicação pode afastar a hipótese do Coringa estar preso, porque o Coringa preso não teria acesso à maquiagem, né, gente? A menos que a maquiagem esteja tatuada nele de alguma forma, esteja colada no rosto dele. A maquiagem, eu não acredito. Primeiro eu acredito que o Superman deixaria o Coringa viver. Aquele Superman ali, que mata o Batman sem perdão, sem conversa, não deixaria o Coringa vivo em prisão, em hipótese nenhuma. Segundo, o Coringa não teria acesso à maquiagem na cadeia. Numa cadeia do Superman. Superman tirando. Então, eu acho que a hipótese de ele estar escondido é mais provável. Mas e a tatuagem? Por que ele apagou-se? Como é que ele apagou as tatuagens? O Superman de punição apagou a tatuagem dele com a visão de calor? Fritou a tatuagem e pronto? Ele pode estar usando maquiagem por cima da tatuagem? Também é uma possibilidade? Quem sabe? Ou ele simplesmente vai ignorar o fato... Tatuagem era autocolante. Ele tirou a adesivada, passou álcool, tomou banho e saiu a tatuagem. Era de rena. É uma explicação também. Tudo isso pra tirar aquela imagem do Coringa, do David Yair, lá do Esquadrão Suicida, que não foi bem recebido. E agora, praticamente, redesenharam o Coringa todo. É só o mesmo ator que eu acho o Diário de Leto talentosíssimo. Totalmente capaz de entregar o Coringa ótimo. Mas que teve aquele monte de história que a gente tá cansado de contar aqui. que vacilaram com o Diário de Leto também. Vacilaram. Por mais que ele tenha se equivocado na criação do Coringa, que não foi uma criação só dele, que teve participação do David Yair e teve a val do Zack Snyder, ele foi meio... Vacilaram com ele porque cortaram muita coisa do papel dele durante a produção equivocada e catastrófica e errante desse filme. Mas isso é história que ele já contou mil vezes e quem quiser ver que vai assistir meus vídeos do Esquadrão Suicida. Vamos ficar por aqui. Eu quero saber a sua teoria. Onde está o Coringa? Está sentado em quê? Cadê as tatuagens? Por que ele virou black metal no metal? Escreve aqui embaixo nos comentários e a gente continua conversando e eu volto em breve com outro vídeo aqui no Quatro Coisas pra gente conversar mais sobre Snyder Cut e outros assuntos do mundo do detenimento. E não vai embora porque vão aparecer agora vídeos do canal pra você continuar atualizado no nosso conteúdo. Escolhe um. fica mais um pouquinho comigo. Muito obrigado. Até mais. Até breve. Até já no Quatro Coisas. Tchau.